Muito boa tarde, duas horas, dois minutos, temos agora em Porto Alegre doze graus de temperatura, uma semana muito especial para o Grande Oriente do Rio Grande do Sul e você já vai saber porquê. Hoje, quarta-feira, 13 de junho de 2018, está no ar o Conexão Gorgs, o programa de entrevistas oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Entrevistaremos hoje o doutor Fernando Kreutz, pesquisador da PUC, CEO da FK Biotec, que desenvolveu uma vacina terapêutica contra o câncer, que está em processo final de validação científica nos Estados Unidos. É a tecnologia desenvolvida por um gaúcho no combate a uma das doenças que mais mata no mundo, Samuel. Pois é, Peter, nessa semana da posse do grão-mestre Itadeu Pedro Drago como presidente da Comab, Confederação Maçônica do Brasil, vamos conhecer a proclamação desse importante momento na história do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Ainda teremos as lojas aniversariantes e Adão Paiane com o Conexão Brasília. Eu sou o jornalista Samuel Santos. Eu sou o jornalista Peter Lenhart, fique conosco, pois está no ar na Rádio Gorgs e na live da nossa fanpage no Facebook, o Conexão Gorgs. O Conexão Gorgs é uma produção do Ministério da Educação, Cultura e Comunicação Social do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Grão-mestre Tadeu Pedro Drago. Produção, reportagens e técnica, equipe de comunicação social do Gorgs. Jornalistas Rodrigo Reus, Peter Lenhart, Samuel de Sousa Santos e Rafael Passos. Direção, Rodrigo Reus. Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Gorgs disponível para sistema Android e iOS. Entre na loja de aplicativos do seu celular, smartphone ou tablet e ouça a Rádio Gorgs aonde você quiser. Agora a previsão do tempo, hoje com Amanda Sampaio. Uma massa de ar polar avança sobre o sul do país nesta quarta-feira e afasta as nuvens carregadas que provocaram temporais nos últimos dias sobre a região. Com o frio e o excesso de umidade, há possibilidade de nevoeiro nos três estados, mas depois o sol aparece e predomina. Só a faixa que vai de Curitiba até Londrina é que pode chover forte pela manhã. Nas demais áreas do estado do Paraná, ainda há possibilidade de garoa ao amanhecer. Um ciclone extra-tropical que atua em alto mar vai aumentar as rajadas de vento e deixar o mar agitado em todo o litoral do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima é de 9 graus, mínima de 13 graus em Curitiba e a máxima é de 22 graus em Florianópolis e de 18 graus em Porto Alegre. É, e hoje não estivemos muito perto aí da máxima prevista que era de 18 graus, estamos com 12 graus nesse momento e já começou a esfriar de novo, né? O pico da temperatura aqui entre o meio-dia e a uma da tarde já chegou, então agora aí com o aumento do vento a tendência é que a temperatura se mantenha e comece a diminuir até de tardezinha, onde daí sim vai ter uma queda mais elevada. As informações são do site Climatempo. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que todo ano mais de 8 milhões de pessoas morrem devido ao câncer. Isso representa 13% das mortes no mundo e a cada ano mais de 14 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença. São cerca de 32 milhões de pessoas no mundo que sobrevivem diariamente convivendo com essa doença. E estimativas apontam que 70% pode representar o aumento ainda nos próximas décadas dos casos de câncer, devido a várias questões ambientais e de alimentação. Encarando essa triste estimativa, o pesquisador gaúcho, mestre em bioquímica e doutor em ciências biológicas e bioquímica, doutor Fernando Kreutz, que vem desenvolvendo uma vacina que com a utilização das próprias células dos pacientes induz o sistema imunológico a destruir as células do câncer. Para falar sobre a vacina e os desafios de enfrentar essa doença, conversamos agora com o doutor Fernando Kreutz. Muito boa tarde, doutor, é uma honra recebê-lo no Conexão Gorgs. Como enfrentar uma doença tão devastadora como o câncer? Boa tarde, é um prazer falar com você. Um dos grandes desafios que hoje nós temos no tratamento de câncer é que o câncer, ele, apesar da gente classificar ele como câncer de próstata ou câncer de mama ou câncer de intestino ou câncer de pâncreas, na verdade esses tumores, essas células tumorais que o paciente tem, eles apresentam diferenças entre elas. Então, se eu olhar dentro do mesmo paciente e eu examinar duas células, uma do lado da outra, essas células vão apresentar características diferentes. E isso cria um grande problema que é como é que eu consigo tratar essas células que são diferentes. Então, o que normalmente acontece quando eu faço um tratamento, por exemplo, radioterapia ou quimioterapia, eu elimino as células que são sensíveis àquele tratamento. Como essas células são diferentes, elas não são homogêneas, algumas delas vão desenvolver resistência. E isso é um grande desafio quando a gente quer tratar o câncer, porque eu uso um tratamento, esse tratamento, ele tenta ser o mais seletivo possível para as células tumorais, né? Mas muitas vezes atinge as células normais também. E como a gente tem essa população bastante heterogênea de células, né? É muito difícil que a gente consiga eliminar todas as células tumorais. E aí por isso que o tumor acaba voltando. Então, o que a gente vem estudando já há quase 20 anos, né? É como utilizar o sistema imunológico do paciente para que esse sistema imunológico comece, então, a destruir essas células tumorais. Então, o nosso sistema imunológico, ele foi desenvolvido justamente para atacar ou destruir coisas que não nos pertencem, que não pertencem ao nosso organismo. Seja ela um vírus ou uma bactéria, ou seja, por exemplo, uma mutação, né? Que mutações estão presentes sempre no câncer, né? E essas mutações podem ser, então, identificadas pelo nosso sistema imunológico. E aí o nosso sistema imunológico vai lá e destrói essas células. Então, o sistema imunológico é extremamente eficaz em identificar essas alterações e destruir os tumores. Bom, o problema é que o sistema imunológico para iniciar esse processo de combate a essas células tumorais, ele precisa identificar essas alterações e depois de identificar essas alterações, ele tem que aumentar o número de células contra essas células cancerosas. Então, o grande desafio, tá? Como é que eu ativo o sistema imunológico para que ele enxergue que aquelas células que estão ali, que aquelas células tumorais que ali estão, precisam ser combatidas. Normalmente, o sistema imunológico não consegue enxergar essas células. Ele ou o câncer, ele inibe a resposta imunológica ou o nosso sistema imunológico não consegue identificar essas alterações. O que que se desenvolveu? O que que eu desenvolvi aqui com um grupo de pesquisadores aqui no Brasil? Nós desenvolvemos uma metodologia onde a gente utiliza a célula tumoral do próprio paciente para produzir uma vacina terapêutica. O que que é uma vacina terapêutica? Uma vacina terapêutica é usada quando o paciente já tem a doença. Não é utilizada para prevenir o surgimento do câncer, mas é utilizada para o tratamento do paciente que já tem o câncer. A questão do câncer, doutor. Nós, leigos da área, a gente, o conhecimento que nós temos de célula é aquela coisa da aula de biologia do segundo grau. Membrana, citoplasma, núcleo, aquela coisa bem básica. Aonde que o câncer ataca na célula? Bom, o câncer, ele surge por quê? Porque nós fazemos mutações. O que que é uma mutação? Uma mutação é quando o nosso DNA, o nosso DNA é que faz as nossas células, é que faz as proteínas que constituem as nossas células. O que que acontece? A luz ultravioleta, a radiação, a poluição, uma série de fatores causam mutações. E essas mutações que vão se acumulando nas nossas células, num determinado momento, faz com que aquela célula que era uma célula normal, que ela é uma célula que cumpria a sua função biológica, ela começa a perder essas características de normalidade e passa a apresentar características de um tumor. Quais são as características de um tumor? O tumor invade outros tecidos, o tumor faz metástases, o tumor perde a sua função. Então, este acúmulo de mutações que a gente faz durante a nossa vida, acaba levando ao surgimento do câncer. Então, a gente só tem câncer porque a gente tem essas mutações. Então, quanto mais exposto as mutações eu tiver, mais chance vai ser de eu ter câncer. Então, por exemplo, um dos grandes fatores de risco do câncer, o que que é? A idade. Porque à medida que eu vou passando mais anos de vida, eu vou acumulando essas mutações. Então, obrigatoriamente, para que a gente desenvolva câncer, eu tenho que ter essas mutações. Essas mutações fazem com que as proteínas que antes se comportavam da forma fisiológica, da forma normal, passam a se comportar de uma forma anormal. As células que antes não se proliferavam, agora se proliferam de forma descontrolada. Então, o câncer surge devido a essas mutações. E essa vacina, vacina terapêutica desenvolvida, qual é o status atual dela? Ela já está disponível? Então, quando a gente desenvolve um produto na área médica, ele passa por uma série de fases, né? Ele passa primeiro por uma fase que a gente chama fase pré-clínica. O que é a fase pré-clínica? A fase pré-clínica é quando eu testo isso no laboratório, eu testo isso com animais, né? Eu faço uma série de experimentos que vão provar que aquela tua hipótese ou aquela tua ideia, né? Efetivamente, ela tem o resultado. Depois que tu passa por essa fase pré-clínica, tu inicia na fase clínica, né? E a fase clínica, ela é composta de três etapas, né? A primeira etapa é a etapa onde a gente quer verificar a toxicidade, né? Eu desenvolvi um novo fármaco, eu desenvolvi uma nova vacina e eu quero saber se essa vacina tem toxicidade, se ela apresenta a toxicidade, né? E qual é a toxicidade mais importante, né? Nesse tipo de vacina, a toxicidade ela é muito baixa, ela é muito pequena. Comparado com qualquer agente quimioterápico ou radioterapia, a toxicidade que a gente encontrou é mínima. Bom, depois dessa primeira fase, onde a gente determinou a toxicidade e onde a gente também otimizou qual era o número de doses ou qual era a dose que a gente estava usando em cada um dos pacientes, nós passamos por uma fase que é a fase 2 desse tipo de estudo, onde o que eu faço? Eu aumento o meu número de pacientes que estão usando essa terapia e busco uma resposta clínica. Ou seja, eu busco que o paciente diminua a recidiva da doença ou que o tumor regrida ou que no caso, por exemplo, de câncer de próstata, que o PSA dele baixe. Então tem uma série de questões clínicas que eu avalio nos pacientes, né? Pra aí poder dizer assim, ok, eu tive uma resposta clínica objetiva. Eu demonstrei que esse paciente apresentou uma melhora no quadro dele. Depois disso, o que que eu vou fazer a seguir? Ok, eu demonstrei que tem efeito. Agora eu tenho que provar estatisticamente que fazendo essa terapia, os pacientes melhoram mais do que o tratamento convencional ou que, por exemplo, um placebo. No caso de câncer, normalmente os estudos que a gente faz são estudos onde a gente usa o tratamento convencional e se adiciona ao tratamento convencional este novo tratamento, que é a forma como a gente fez. Então o que que nós fizemos? Nós fizemos um grupo que a gente chama o grupo controle, que é um grupo de pacientes no mesmo estágio da doença, que recebeu a terapia convencional, terapia padrão. E um outro grupo de pacientes com as mesmas características de doença, que além do tratamento convencional, eles receberam também a vacina. Então a gente tem um grupo controle e um grupo de pacientes vacinados. E o resultado que nós encontramos, e nós testamos isso em pacientes, hoje o nosso maior grupo de pacientes são pacientes com câncer de próstata, o que a gente chama de doença localmente avançada. Então aquele paciente que faz a cirurgia de próstata, ele remove a próstata, só que o tumor ele já estava num estágio mais avançado. Então só a cirurgia não cura esse paciente. Então nós comparamos um grupo de pacientes que recebeu a vacina e um outro grupo que recebeu a vacina mais do tratamento convencional e um outro grupo que recebeu só o tratamento convencional. E aí nós acompanhamos esses pacientes por até cinco anos. O que que nós encontramos? Nós encontramos que os pacientes que tinham recebido apenas o tratamento convencional, em cinco anos eles tinham 52% desses pacientes tinham recidiva da doença. Então mais da metade dos pacientes tinham recidiva da doença. O grupo que recebeu, além da terapia convencional, mais o tratamento com a vacina, ele diminuiu essa recidiva para 27%. Então de 52% dos pacientes tendo recidiva, apenas agora 27% dos pacientes tiveram recidiva. Isto em oncologia é um achado extremamente significativo, porque a gente poder reduzir pela metade a recidiva de uma doença é algo bastante difícil no tratamento de câncer. câncer. Então, essa etapa que nós vencemos agora, ela faz com que a gente faça agora a última etapa. Qual é a última etapa? A última etapa agora é aumentar ainda mais o número de pacientes. Nós fizemos esse segundo estudo com 60 pacientes e agora nós estamos fazendo um estudo com 356 pacientes. Esse último estudo, ele não vai ser feito no Brasil, ele vai ser feito nos Estados Unidos, envolvendo pacientes com o que a gente chama então de pacientes com câncer de próstata que estão em alto risco. São pacientes que têm características da doença, que coloca ele num estágio onde a gente sabe que a chance desses pacientes de terem recidiva é muito grande. E é nesse grupo de pacientes que a gente quer agora testar a eficácia dessa vacina. Professor Fernando, aqui é Rafael Passos, boa tarde. O senhor relatou anteriormente sobre fatores que podem causar, acarretar o câncer, um destes fatores pode ser o fator hereditário? Pode. A nossa carga genética, ela está envolvida no surgimento de vários tipos de câncer. De uma forma geral, a gente pode dizer que a nossa chance de ter câncer, mais ou menos 30%, está relacionada diretamente com a nossa carga genética passada, com o que a gente recebeu, os nossos genes. Por quê? Porque tem, nesses genes que a gente recebe, já pode ter algumas mutações. Nesses genes que a gente recebe, pode ter características diferentes da gente lidar com toxinas, né? E da gente também consertar o nosso DNA. Então, existem características próprias nossas que nos colocam mais suscetíveis a um determinado tipo de câncer. Essa vacina que ela é, na verdade, quando nós falamos em vacina, a gente imagina sempre uma aplicação em massa, né? Como o senhor já explicou, ela é uma vacina terapêutica, ela é um tratamento mais individual. Esse processo, ele precisa de uma amostra, tipo de câncer, que esse paciente possui para ser desenvolvido esse trabalho diretamente para ele. É assim que funciona. Isso. Na verdade, nos últimos 10 anos, a gente vem trabalhando com isso há mais de 20 anos, que eu trabalho nessa área de imunoterapia em câncer. A questão de 10 anos atrás, começou a se criar, começou a se verificar realmente que o papel do sistema imunológico é muito importante, né? Hoje, nós já temos outros tratamentos de imuno, que a gente chama de imuno-oncologia, né? Que já estão sendo aprovados, que já foram, inclusive, aprovados e que já estão sendo utilizados em pacientes. Se descobriu, há um tempo atrás, de que o tumor, ele, por uma razão evolutiva, né? A gente pode imaginar que o tumor, ele quase que está evoluindo dentro dos pacientes, né? Você imagina que eu tenho, de um lado eu tenho esse acúmulo de mutações, e do outro lado eu tenho uma pressão de seleção, né? O que é a pressão de seleção? Ah, é a quimioterapia que eu faço, é a radioterapia que eu faço, né? Então, o tumor, ele, de certa forma, ele está continuamente se modificando, continuamente se adaptando, né? Ou, em outras palavras, continuamente evoluindo, né? Então, o grande desafio tem sido agora quebrar essa tolerância, né? O sistema imunológico apresentava uma tolerância ou uma imunossupressão contra o tumor. O tumor, ele conseguia produzir uma substância que inativava o sistema imunológico. É quase que o sistema imunológico queria atacar o tumor, mas o tumor acabava produzindo uma substância que ia lá e desativava o sistema imunológico. Então, o que a gente buscou fazer? Foi desenvolver uma metodologia, né? Interessante que nós desenvolvemos essa metodologia aqui no Brasil. Essa tecnologia é hoje patenteada nos Estados Unidos. A gente, quando tu começasse, né? Tu falasse, ah, nós estamos acostumados a ouvir isso, ouvindo de fora, né? E aqui nós temos, talvez, um belíssimo exemplo, né? Onde nós estamos fazendo exatamente o caminho inverso, né? Nós desenvolvemos uma tecnologia aqui. Nós criamos essa tecnologia. Nós protegemos essa tecnologia com uma patente nos Estados Unidos e uma patente que agora está sendo estendida a outros países, aqui no Brasil também, na Europa, no Japão, na China, em vários outros lugares, né? Protegendo essa tecnologia que foi desenvolvida aqui. Isso é um feito muito, já é complexo, né? A gente desenvolver uma vacina para câncer em qualquer lugar do mundo, né? E o desafio é muito maior, e a gente encontra um desafio muito maior fazendo isso aqui no Brasil. Professor Fernando, qual o custo do desenvolvimento dessa vacina? E o senhor falou que ela está sendo desenvolvida também no exterior, nos Estados Unidos. Como os cientistas estrangeiros veem essa pesquisa? Começou aqui no Brasil, um país considerado de terceiro mundo. É, a gente enfrentou muita dificuldade com isso, né? Porque a gente, ainda mais recentemente, nós tivemos, assim, muita dificuldade inicialmente de conseguir mostrar que o trabalho que nós estamos fazendo, né? É um trabalho extremamente sério, é um trabalho que segue todas as normas internacionais de pesquisa, de ética, né? Mas isso é uma dificuldade muito grande, a gente enfrenta muito, uma dificuldade muito grande em quebrar, né? Essa questão de que, bom, isso aqui é um pesquisador brasileiro. Mas no momento que as pessoas realmente enxergam o trabalho e identificam, né? A questão tecnológica, né? O fato também de nós termos essa patente concedida nos Estados Unidos também nos deu bastante força, né? Faz com que as portas, aos poucos, vão sendo abertas, né? Essa é uma pesquisa que foi, na verdade, investido tanto recursos privados, a maioria do recurso foi recurso privado, recurso de investidores brasileiros, recursos da própria empresa, recursos também de fontes de fomento de pesquisa no Brasil, né? E é um trabalho que envolveu e que envolve um número enorme de pesquisadores, né? Nós já tivemos mais de 40 pesquisadores envolvidos, né? Em fases diferentes desse desenvolvimento. É bastante não comum a gente ter esse tipo de desenvolvimento aqui no país, né? E a gente tem um desafio muito grande, que é justamente fazer esta próxima etapa, né? Porque quando a gente faz o desenvolvimento, quando o pesquisador, né? Faz esse desenvolvimento no laboratório, a gente como médico, a gente sempre tem o objetivo de eu quero fazer o bem para os meus pacientes, né? Então, eu quero tirar aquela pesquisa que eu faço na bancada, aquela pesquisa que eu faço com células no laboratório ou com animais, eu quero levar isso para o próximo passo. E para levar isso para o próximo passo, para que esse tratamento seja efetivamente disponibilizado para pacientes, eu preciso andar essa milha extra, né? Eu preciso levar essa tecnologia, eu preciso transformar essa tecnologia num negócio. Porque é só através da iniciativa privada, só através de uma indústria farmacêutica, só através de uma indústria de biotecnologia, que eu vou conseguir transformar essa descoberta e essa pesquisa científica, né? Numa alternativa terapêutica que mais e mais pacientes possam utilizar. Então, esse é um dos enormes desafios que a gente tem, é transformar a pesquisa que a gente faz, com os poucos recursos que a gente tem, em algo que seja, que retorne para a sociedade. Falando do tratamento propriamente dito, doutor, qual é a peridocidade que essa vacina tem que ser aplicada quando esses pacientes já estão em tratamento? E quais os tipos de câncer que ela pode ser destinada? Então, o tratamento que a gente desenvolveu, ele parte do quê? A primeira etapa é coletar um fragmento do tumor. É necessário uma biópsia, então? É, é necessário uma biópsia ou durante a cirurgia, originalmente. Então, o paciente vai à prostatectomia, por exemplo, durante a cirurgia se coleta esse fragmento. Ou através de uma biópsia. Por exemplo, o paciente não vai à cirurgia, o paciente já tem uma doença muito avançada, não vai fazer cirurgia, então é possível coletar a partir de uma biópsia. Então, coleta-se esse fragmento. Esse fragmento, ele tem que estar vivo, né? Então, ele precisa ser coletado e dentro do mesmo dia, em 24 horas, ele precisa ser, então, processado. Ele precisa ser levado no laboratório. E lá no laboratório, essas células vão ser colocadas em cultura. Vai ser colocado isso no meio de cultura, né? E essas células vão crescer. Normalmente, essas células crescem, demora mais ou menos 28 dias, em média, para que essas células cresçam o suficiente para a gente ter todas as doses da vacina que a gente precisa. Nós desenhamos que esse tratamento seja realizado com sete doses. Então, inicialmente, são doses que a gente inocula na pele, intradérmico, então é sobre a... É na pele, então é uma inoculação na pele. Sete doses, inicialmente são doses semanais, então são quatro doses semanais, depois uma dose em 30 dias, depois mais 30 e depois três meses. Então, ao todo, são sete doses. E o que a gente observa? A gente observa que, a partir da quarta, da quinta dose que a gente aplica, a gente observa uma ativação, então, do sistema imunológico do paciente contra esta vacina que a gente preparou. É interessante porque, como cada paciente apresenta as suas próprias mutações, então, quando eu falo em câncer de próstata, apesar de surgir no mesmo órgão, esses tumores têm características diferentes, ele acumula mutações diferentes. Então, por isso que essa vacina tem que ser personalizada. Então, uma vacina que funciona num paciente, talvez aquela mesma vacina não vai funcionar num outro paciente, porque aquele outro paciente tem mutações diferentes. Então, precisa ser o que a gente chama de medicina personalizada. Cada paciente ter a sua própria vacina. Nós, além de câncer de próstata, essa tecnologia que foi desenvolvida, essa forma como a gente modifica o tumor e como a gente faz com que o sistema imunológico agora enxergue o tumor, ela é aplicável em outros tipos de tumor. Nós já testamos pacientes com diversos outros tipos de tumor, câncer de mama, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de vesícula biliar. Então, uma série de diferentes tumores sólidos, que a gente chama, que os pacientes podem se beneficiar desse tipo de terapia. Partindo, então, para essa última etapa agora, que o senhor nos informou, com essa amostra maior, com 356 pacientes, temos como fazer uma estimativa de quanto tempo ainda vai demorar para esse tratamento ser disponibilizado para a sociedade de forma já geral e sem restrições? Isso, o desafio é um desafio, a gente diz bacana, mas é um enorme desafio. Nós desenhamos um estudo para que em três anos a gente consiga, então, determinar que os resultados são suficientemente bons para que isso seja aprovado. Então, esse estudo nos Estados Unidos, ele está dimensionado para três anos, podendo ser estendido por mais dois anos, se assim for necessário. Mas o objetivo é que em três anos a gente tenha essa aprovação. Esse processo de aprovação, ele é, isso é o comum em todos os tipos de tratamento, né? A gente, de vez em quando, como pesquisador e como médico, a gente fica frustrado, né? Pô, eu estou desenvolvendo isso há 20 anos, né? Ainda vai demorar mais três, né? Mas é assim mesmo, esse é o processo, né? Esse é o processo. É o trabalho de uma vida, né, doutor? É o trabalho de uma vida, é o trabalho de uma vida, exatamente. É uma, é uma, é interessante olhando de volta, né? A descoberta disso foi uma descoberta muito, como as boas descobertas, né, são por acaso, né? Às vezes a gente está fazendo, a gente está fazendo um experimento e algo inesperado acontece, né? E aí vem a nossa, vem a nossa, a nossa curiosidade científica de, opa, aconteceu alguma coisa aqui inesperada. O que que pode ter acontecido, né? Ou será que eu fiz alguma coisa errada, né? Então, assim, a hipótese de, ah, esquece, repete, ou, ah, por que que isso aconteceu? Deixa eu, deixa eu me interagir melhor com isso. Deixa eu, deixa eu investigar por que que isso foi, foi acontecendo. Então, dessa descoberta inicial, né, que aconteceu lá em 90 e em 2000, né, em 99 e 2000, né, pra cá se passaram, então, 18 anos, né, entre a descoberta, né, e a gente está nesse estágio e ainda vai, né, aí mais três anos pra frente. O que me alegra é que, hoje, né, essa terapia, ela pode ser oferecida pra pacientes com características muito específicas, né, existe uma alternativa de usar terapias novas, né, de forma que a gente chama de forma compassiva, né, e quer dizer isso, quando o paciente, por exemplo, já tentou outras terapias, já, já não há outra, outra terapia disponível, né, a gente já pode, então, oferecer esse tratamento para esse paciente, com, justamente, com essas restrições, né, existe um termo de consentimento, né, que, justamente, baliza esse tipo de uso dessa terapia. Mas, a gente poder fazer isso numa escala maior e poder, realmente, hoje, conversando com pesquisadores americanos, né, que já desenvolveram outras terapias também nessa mesma área, né, a análise desse grupo de pesquisadores americanos é que esta terapia pode, sim, modificar o padrão de tratamento, né, dos pacientes com câncer. Então, você imagina que, num futuro, e a gente espera que seja um futuro próximo, né, além do paciente fazer a cirurgia, além dele fazer radioterapia ou quimioterapia ou hormonioterapia, né, ele vai ter uma quinta, uma quinta forma de tratamento, que vai ser, justamente, a imunoterapia, e, especificamente, uma vacina personalizada. Então, você imagina que o paciente faz a cirurgia, se coleta o fragmento de tumor, se processa o tumor, se prepara essa vacina individualizada, e o paciente vai receber aquela vacina para ativar, então, o sistema imunológico contra o câncer. Professor, e esse detalhe importante, essa vacina personalizada, já é um estudo de quanto irá custar essa vacina personalizada, se será disponibilizada no sistema único de saúde brasileiro? É, a gente, a gente, a gente hoje tem uma estimativa de valor, né, para o mercado americano, essa vacina vai chegar ao mercado americano entre 40 a 50 mil dólares por paciente. A estimativa no Brasil é que esse tratamento fique também nessa faixa de até 40 mil reais por paciente. Esse custo para um tratamento oncológico, ele é um custo, que eu te diria, ele é um custo intermediário, né, nós temos tratamentos que são mais baratos, e nós temos tratamentos que são várias vezes mais caros que isso, né, então, um impacto importante é, quando a gente estabelece o valor de uma tecnologia dessas, não é simplesmente o custo dela, mas, assim, ao fazer essa terapia, o que que eu economizo por ter feito essa terapia? Então, você imagina, por exemplo, os dados que a gente está gerando, gerando é que nós vamos reduzir a metade, a reincidência da doença. Então, você imagina o seguinte, se eu tenho a reincidência da doença, eu vou ter que tratar esse paciente, eu vou ter que fazer o que a gente chama de terceira linha de terapia. Quanto custa essa terceira linha de terapia? Então, o sistema de saúde usa uma sistemática de avaliação, que a gente chama de farmaco-economia, que é o que? É determinar um determinado tratamento, quando eu estabeleço o custo dele, o valor dele, eu tenho que enxergar, ao fazer aquele tratamento, o que que eu estou economizando, né, que impacta o que eu tenho sobre o resto, né, do custo de saúde. Então, é basicamente quando a gente faz, né, a ideia de uma vacina da gripe, né. Por que que eu me vacino para a gripe, né? É para não desenvolver a doença, né, e se eu não desenvolvo a doença, eu não tenho o sofrimento da doença, né, e o sistema de saúde também não tem o custo associado ao tratamento dessas doenças. Pois é, e o ganho principal também é o ganho de vidas, né, doutor? Absolutamente. Infelizmente, muitas vezes, para o sistema de saúde, né, o custo da vida, quer dizer, o valor agregado à vida, né, muitas vezes não é colocado em análise, né. Mas o grande impacto é justamente isso, né, o fato de que, e o que a gente está demonstrando nos nossos estudos é que não só nós estamos conseguindo fazer com que os pacientes fiquem livres da doença, né, mas se o paciente não fica livre da doença, ele adia a recidiva, a recidiva demora mais tempo a surgir, né, e isso tem um impacto enorme na vida das pessoas, né, o fato de eu passar mais um ano sem nada da doença, ou mais dois anos sem nada da doença, isso tem um impacto fantástico, né, na qualidade de vida e uma repercussão em toda a sociedade e na família. Sem dúvida. Mais alguma coisa que o doutor gostaria de acrescentar na nossa entrevista? Alguma coisa que nós não perguntamos que o doutor julgue importante para contribuir, para compartilhar com nossos ouvintes? Não, eu acho que a gente está passando por uma fase no Brasil onde a gente só ouve notícias ruins, né, Então é bom enxergar que a gente mesmo com toda essa dificuldade, né, está conseguindo fazer esses avanços, né, está conseguindo fazer com que a ciência que a gente desenvolve no país, né, não fique só nas prateleiras das bibliotecas, né, ou que não fiquem só num artigo publicado, mas que realmente volte para a sociedade, que gere benefício para os pacientes, que gere um retorno econômico também, né, veja o impacto que essa terapia pode ter a nível global, né, que valor tem ter uma nova terapia por tratamento de câncer, né, então isso é é bastante motivador, né, com todas as dificuldades do caminho, né, a gente poder enxergar que a gente, ao fazer isso, né, eu vou trazer, né, uma nova alternativa terapêutica, eu vou melhorar a vida das pessoas, né, e vou gerar com isso também um retorno econômico para todos que investiram nesse desenvolvimento. Muito bem, nós entrevistamos o doutor Fernando Kreutz, pesquisador da PUC, CEO da FK Biotec, que desenvolve aí uma vacina terapêutica, né, uma imunoterapia contra o câncer, está já em fase final de aceitação no mundo aí acadêmico e que provavelmente aí no ano de 2021, se tudo der certo, essa vacina já vai ser disponibilizada aí no mercado nível global, como falou o professor, uma pesquisa que começou aqui no Rio Grande do Sul e que pode aí gerar grandes frutos aí para a medicina mundial, um trabalho que nos orgulha muito, muito obrigado, doutor, pela disponibilidade do seu tempo, pelas explicações e a Rádio Gorgs continua sempre à disposição para qualquer novidades aí que o senhor queira contribuir conosco. Muito obrigado, obrigado pela atenção. Ok, então, como o próprio doutor falou aí na entrevista, né, é o trabalho de uma vida, da vida dele, mas que pode salvar milhões de vidas que são as vítimas aí do câncer, como nós falamos aí hoje em dia, 32 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença em algum tipo de estágio. Mas, tomara aí que chegue logo, né, 2022, para que essa vacina possa estar disponível para todos. Samuel de Souza Santos, temos as lojas aniversariantes e temos também as informações da posse do Grão-Mestre Tadeu Pedro Drago na presidência da Comab. Exatamente, Peter, a posse do Grão-Mestre do Gorgs, Tadeu Pedro Drago, como presidente da Comab, Confederação Maçônica do Brasil, acontecerá nesta capital durante a centésima Sétima Assembleia Geral Ordinária da Instituição. A programação começará nesta quinta-feira, 14 de junho, e prosseguirá até o dia 16, sábado, com a presença dos Grão-Mestres de todos os Grandes Orientes do país. Amanhã, às 20 horas, no Centro Templário, Grão-Mestre Milton Barbosa da Silva será realizada a reunião do Colégio de Grão-Mestres dos Grandes Orientes estaduais que constituem a Comab. Dia 15, e às 9 horas, também no Centro Templário, iniciará a Assembleia da Comab, com pausa para almoço, prosseguindo às 14 horas. À noite, todos os Grão-Mestres, participantes e convidados da centésima Sétima Assembleia Geral Ordinária da Confederação Maçônica do Brasil estarão na sonoridade de posse do Grão-Mestre do Gorgs, Tadeu Pedro Drago, como novo presidente da Comab. Ele substitui o Grão-Mestre Gilberto Lima da Silva, do Grande Oriente da Bahia, que conclui o mandato de um ano. A cerimônia se desenvolverá no Templo Nobre Calda Júnior, no Palácio Maçônico, no Centro Histórico da capital gaúcha. Sábado, dia 16, às 9 horas, encerrando o encontro da Comab, ainda no Centro Templário, o Grão-Mestre Milton Barbosa da Silva, estarão reunidos os acadêmicos da ANCLA, que é a Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes. Este é o programa, portanto, da centésima, sétima Assembleia Geral Ordinária da Comab, que tem como ponto principal a posse do Grão-Mestre Tadeu Pedro Drago, na presidência da Confederação Maçônica do Brasil. Registramos agora as lojas aniversariantes desta semana. Dia 10, aniversariou a loja João Oscar Raque, número 303, de Garibaldi, que completou 33 anos de existência. Dia 12, a loja Liberdade e Fraternidade, número 372, de Cruz Alta, celebrou 22 anos de fundação. Hoje, 13 de junho, a loja União Constante, número 210, de Rio Grande, comemora 178 anos de existência. Dia 14, amanhã, estará aniversariando a loja Iraí Silveira, número 518, de Porto Alegre, que completa seis anos de fundação. E dia 15, a loja Alfa 33, número 274, também de Porto Alegre, celebrará 35 anos de existência. E dia 16, a loja Paz e Harmonia, número 353, de São Martinho da Serra, comemorará 120 anos de fundação. As lojas aniversariantes, as veneráveis mestres e todos os irmãos das lojas que comemoram aniversário, os cumprimentos da equipe de trabalho do Conexão Gorgos. Muito bem, já estamos na linha com Adão Paiane, direto de Brasília, trazendo as informações da nossa capital federal. Muito boa tarde, irmão Adão Paiane. Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, ouvintes da Rádio Gorgos. desde aqui o Salão Verde do Congresso Nacional com as últimas notícias do nosso noticiário político. Numa semana não exatamente esvaziada, mas na realidade na expectativa de esvaziamento do Congresso. Estamos aí a Copa do Mundo começando, estamos aí as semanas festas juninas, tradicionalmente a bancada nordestina acaba não vindo não vindo algum grécio. Então, há tendência nas próximas duas a três semanas pelo menos aos trabalhos aqui perderem bastante a intensidade. Principalmente aí, como a gente já tem dito, as vestas de um processo eleitoral que já começa a causar ativos reflexos dentro da casa. Nos últimos dias muitos têm sido comentados de uma aproximação entre o democrata, que hoje é uma das maiores bancadas da casa, com a candidatura aí do Chiro Gomes do PDT. Democratas que até que até então vinha se cogitando apoiar a candidatura de Alckmin, com o esvaziamento da candidatura do governador Paulista da presidência da República, já parece que está procurando aí outros áreas. O que não está gostando muito disso é o deputado Pau Dernil Evelino, Democratas lá do Amazonas, que não quer poder da aliança de bem com o Ciro Gomes. Está desde outro circulando na internet um vídeo onde Ciro, com a sua tradicional derbe, acusa a Paul Dernil de ser subcorretor da compra do voto na reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, o deputado Paul Dernil está processando Ciro Gomes por essas declarações. Então, me parece que entrou água nesse namoro de promoção entre o Democratas e Ciro Gomes. Agora, nesse momento, deve estar terminando no apartamento do deputado de uma reunião e uma reunião, a gente mais que se venda parlamentar. A sua ideia é formar uma base parlamentar para o candidato Daírio Bolsonaro e, mais ou menos, em 120 deputados ainda a gente que seja eleçando. A ideia é dar uma demonstração aí que o Daírio Bolsonaro se comprimando a pesquisa que vier a ser eleito presidente da República, ele pode ter uma base bastante consistente de apoio aqui dentro da casa. De parte do presidente Lula, que continua como o fantasma que assombra as eleições desse ano, o ministro Alex Fischer do SPJ negou o pedido da defesa do presidente para concedê-lo em um sentimento suspensivo com o especial que foi apresentado pela defesa contra a condenação dele. O objetivo era permitir que o petista deixasse ter participado da campanha eleitoral. O presidente Fischer não considerou aceitável esse pedido da defesa. O presidente está pleiteando também junto à vara federal e comitiva para que o presidente possa intermanecer preso que é a expectativa que ocorra possa realizar hábitos para a campanha e participar veja só participar para o vídeo de conferência ou vídeos previamente gravados lá na sede da conta do presidente na Convenção Nacional do PT que então escolheria como candidato para o partido às eleições presidenciais desse ano. Eu queria alguma coisa dinédica de um preso condenado comandando de dentro do próprio presídio um processo eleitoral. O qual ele aparece aí muito assistindo como um de candidatos mais lembrados. Pois é, Paiane. A questão só que deu um pequeno corte na ligação foi a parte do candidato Onyx Lorenzoni na sua reunião e aí depois deu um corte que estaria com... Ah, sim. O deputado Onyx Lorenzoni ele tem reunido no seu apartamento aqui para almoço parlamentares aí que apoiam Jair Bolsonaro para o presidente da República. Ah, sim. Hoje ele deve ter mais ou menos... Agora deve estar terminando. Ele deve ter mais ou menos uns 50 parlamentares almoçando com ele e a ideia é formar antes do processo eleitoral já Jair Bolsonaro formar uma base de apoio de pelo menos 120 parlamentares. é um número bastante otimista. Mas tem o que a gente vê aqui e seguindo Jair Bolsonaro seguindo aí nessa consolidação de intenções de voto que naturalmente eu coloco eu colocaria já no suco do clube a tendência é isso. Esses apoios aí acabam chegando realmente naturalmente e alguma coisa próxima disso. Tem a 120 parlamentares. Pois é sabe que existe uma das questões da comunicação que é chamada de espiral do silêncio que é quando as pessoas tendem a silenciar quando não tem opinião igual ao que tem a mídia. Isso aconteceu aí na eleição dos Estados Unidos onde se previa que Hillary Clinton venceria e acabou sendo derrotada contrariando todas as pesquisas. Será que nós podemos ter um evento parecido com esse no Brasil e que o candidato Bolsonaro talvez possa ter até mais votos do que vem apresentando as pesquisas? Realmente essa tua colocação exatamente eu estava conversando isso com um colega aqui da casa que coincidentemente não está no campo do Surgono nós realmente avaliavamos ele avaliava a partir dele essa avaliação de que é bem preciso que isso realmente esteja ocorrendo e veja bem isso se nota em todas as pesquisas que o Jair Bolsonaro tem um número consolidado ele não deve baixar desse número de 25, 28 30% dos votos aqueles que votam em Jair Bolsonaro já tem isso como claro dificilmente ele perca votos nesse trato e nós podemos ter chamado então votos envergonhados como você mesmo falou por ser aquelas pessoas que tendem a votar em Jair Bolsonaro mas por toda essa questão da mídia e acabam escondendo isso e normalmente dão até outras respostas quando questionados do qual sou candidato eu acho que isso que aconteceu nos Estados Unidos com Hillary Clinton e Trump eu acho que a possibilidade é muito boa de vir a acontecer porque até veja bem os dois candidatos apesar das suas trajetórias pessoais serem um pouco diversos eles apenas convergem digamos assim nas declarações polêmicas e na forma meio brusca de lidar com o seu eleitorado com a opinião pública e com a própria imprensa eles convergem no sentido que se apresentam como candidatos à margem do sistema mais do que a margem do sistema candidatos na realidade contra o sistema então nesse aspecto aí a gente vê pontos de pontos de bastante concordância entre as duas que autorizaria a gente realmente pensar que Jair Bolsonaro pode realmente ter bem mais votos do que isso inclusive já tem sido discutido tem empresas que usam do mercado financeiro que antecipam bastante a essas situações do eleitorado e essas margens do cenário e ele já tem uma opinião realmente de que Jair Bolsonaro não apenas está na frente dos requisitos mas realmente tem chances muito grandes de ser o próximo presidente Paiane um abraço Paiane eu vou te fazer uma 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 inconfidência aqui de estúdio tá quando o Peter fez essa pergunta eu fiquei tão entusiasmado que eu olhei pra ele admirado né e parabenizando a pergunta é excelente muito oportuno parabenizando o Peter hoje mesmo conversava sobre isso mas na mesma linha de questionamento que o Peter está levantando me ocorre um outro dado que chama atenção hoje a gente observa nas redes sociais uma parece que uma crítica muito grande a a mídia no geral que estava envolvida com com a candidatura da Hillary Clinton lá nos Estados Unidos e que depois quando viu a eleição do Donald Trump e começou a dizer que estava prestes a acontecer a terceira guerra mundial de que forma exato não é lá no com o ditador da Coreia do Norte e sendo bombardeado o país em consequência da sua política pelos Estados Unidos agora o que se vê estavam redondamente equivocados pelo menos até agora porque está aí uma perspectiva de paz e isto aí eu acho que causa maior silêncio ainda neste eleitorado que o Peter estava levantando não é verdade? Sem dúvida nenhuma as pessoas na realidade acabam se dando conta que parece que finalmente se dão conta que nós temos um grande sistema midiático que quer controlar absolutamente a sociedade de acordo com o seu entendimento de acordo com os seus posicionamentos políticos ideológicos as pessoas de uma forma geral essa grande maioria silenciosa parece que finalmente se dá conta disso tanto que a questão que se diz hoje é até que ponto as pessoas vão se mover pelo que a mídia publica ou mesmo no caso do nosso processo eleitoral aqui pelo tempo que os candidatos têm em televisão que no caso de Bolsonaro é muito pouco tempo ou seja não teria alguma coisa em torno de 48 segundos no horário eleitoral o que é absolutamente nada mas de que maneira essa maioria silenciosa vai se deixar levar não por essa mídia tradicional no caso do Brasil não por esse horário delimitado por candidatos mas por grupos de whatsapp por mensagens principalmente no caso de Bolsonaro a força dele é muito grande essas mobilizações que acontecem quando chegam em aeroportos pelo país inteiro essa mobilização toda há um silêncio na mídia em relação à chegada deles nos locais mas as pessoas se mobilizam e repercutem essas chegadas de uma forma à margem dessa grande mídia então acho que muitas pessoas estão se dando conta aí de que os grandes grupos de informação tem outros interesses e não efetivamente informar a população mas criar aí um ambiente favorável para os seus candidatos e para os seus posicionamentos muito bem Paiane estamos então encerrando a participação mais alguma informação que o irmão gostaria de nos passar nessa capital que já está começando a se esvaziar essa festa junina vai ter deputado que vai ter que cuidar para não se queimar na fogueira quando for pular É verdade tem que cuidar muito aí como pula a fogueira nós tivemos nós tivemos ontem aqui a deputada Cristiane Brasil do PTB não vamos esquecer que ela foi polemicamente aí convidada depois de convidada assumindo o Ministério do Trabalho acabou sendo adjeto ontem aí de uma de uma operação da Polícia Federal em São José Bilete justamente aí em função de algumas delícias envolvendo o nome dela Outra questão digna de nota é que nós temos temos aqui alguns projetos bastante polêmicos nós temos duas medidas provisórias na realidade uma que cria o Ministério da Segurança Pública e hoje o presidente Michel Temer decidiu aí efetivar um general de exército Joaquim Silva e Luna no caso do ministro da defesa o general Luna comandava a pasta aí desde a qualidade do ministro interino desde a saída do Raul Jusman que foi assumindo o Ministério da Segurança Pública então o general Luna é o primeiro militar a comandar o Ministério da Defesa desde que ele foi criado em 99 ou seja na realidade até nessas escolhas do atual governo se reflete um pouco pode-se dizer a posição de Jair Bolsonaro aí como candidato porque Bolsonaro diz que a grande maioria dos seus ministros sempre que possível vão ser oriundos aí do meio militar mas uma medida provisória essa medida provisória então que o Ministério da Segurança ela perde a eficácia agora no dia 26 então tem que ser votada logo e uma medida provisória do governo que foi editada agora nos últimos dias e que tende a ser extremamente polêmica e dá boas discussões aqui é que cria um fundo nacional de segurança pública que vai destinar para esse fundo o produto da arrecadação das loterias dois ministros do governo já demonstraram publicamente que estão indignados com o chefe indignados com o presidente porque na realidade essa medida provisória vai transferir como o dinheiro não é só fabricar tem que sair de algum lugar o governo então para criar esse fundo nacional de segurança pública ele vai transferir recursos das loterias esportivas para o Ministério da segurança pública alguma coisa de um aporte de 800 milhões aproximadamente então aí o pessoal do esporte e o pessoal da cultura também está indignado com essa essa tunga dos recursos dessas duas pastas que serão as mais atingidas com essa realocação de recursos vamos ver de que forma vamos dar os debates aqui na casa tá legal então paiane valeu então aí pela participação muito boa tarde uma ótima semana aí pro irmão obrigado uma boa semana valeu aí adão paiane lá direto de brasília capital federal samuel o conexão gorgs é um programa oficial do grande oriente do rio grande do sul e nós vamos ficando por aqui tenham todos uma ótima tarde um ótimo resto de semana e até a próxima semana com mais um conexão gorgs obrigado pela audiência tchau tchau informação opinião e interatividade este foi o conexão gorgs